Eu vou pedir a atenção de vocês a mais um alerta do INSS, vou pedir que vocês já compartilhem esse vídeo nas redes sociais para poder ajudar outras pessoas, compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, me acompanhe para entender essa situação que infelizmente está acontecendo novamente, e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, aproveita essa oportunidade de ficar informado, é de graça e ninguém cobra nada pelas informações, basta você se inscrever e ativar o sininho das notificações para poder receber os vídeos. Você que já é inscrito, meu muito obrigado, um forte abraço de agradecimento aos comentários deixados aqui nesse canal. O INSS é a sigla para Instituto Nacional do Seguro Social, que é o órgão público responsável pelo pagamento da aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores brasileiros e demais segurados, como, por exemplo, os microempreendedores individuais e também as pessoas que pagam por conta próprias, contribuintes individuais. O INSS foi criado em 1990, a partir da junção de dois órgãos, o Instituto de Administração Financeira Previdenciária e Assistencial, o IAPAS e o Instituto Nacional do Seguro Social, o INPS, que muitas pessoas devem ter ouvido falar sobre isso. Nesse sentido, o INSS informou o seguinte, que golpistas estão se aproveitando das mudanças nas regras da prova de vida para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. Acontece que as pessoas não dão muita importância para coisas simples, como o número do CPF, o endereço, o número do telefone, são dados essenciais e devem ser cuidados com o maior sigilo possível. As pessoas banalizaram o valor dos seus documentos, das suas informações pessoais. É como se nós estivéssemos com as portas abertas da nossa casa hoje. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está recebendo essas informações. Em vista dessas informações, em vista disso que nós estamos falando, em fevereiro de 2022, o INSS publicou uma nova portaria contendo regras para a prova de vida, que explica que os segurados não irão precisar sair de casa para comprovar que têm direito ao benefício. O Instituto passará a usar as informações de cada segurado, ou seja, as bases de dados públicos e atos como, por exemplo, a votação nas eleições e a vacinação para fazer esse procedimento de prova de vida. Há muito tempo, a prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas do INSS, visando evitar fraudes garantindo a manutenção do pagamento. Se não fosse o bastante, essas mudanças irão ser implementadas até 31 de dezembro de 2022. Portanto, até a data não haverá bloqueio de pagamentos por falta de comprovação de vida. Então, até o final desse ano, não haverá bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida. Essa iniciativa vai ter impacto em cerca de 36,4 milhões de brasileiros que recebem benefícios do INSS, são beneficiários do INSS, dos quais, só para ter uma ideia, 5 milhões têm mais de 80 anos de idade. Então, o fato da pessoa não precisar se deslocar, sair de casa para comprovar que está vivo, já vai ser de grande ajuda, principalmente para esse público que não tem condições, às vezes não tem como se deslocar, não tem saúde para isso e não é nada seguro, às vezes. Vista a vista disso, é importante lembrar aqui que o INSS declarou que a prova de vida está suspensa, portanto, no ano de 2022. Porém, é importante atentar-se a uma maneira como os golpistas vêm agindo. Por isso que eu estou trazendo esse alerta aqui e peço que vocês compartilhem. Geralmente, as abordagens, como os golpistas procuram esses aposentados, acontecem via e-mail, telefonema ou mensagem de celular, seja a mensagem WhatsApp ou a mensagem SMS. Desse modo, os golpistas, quando entram em contato com a vítima, informam os dados pessoais e pedem que sejam enviadas uma foto do documento pelo WhatsApp para finalizar o processo. Então, veja o nível que os golpistas chegaram. Eles conseguem roubar suas informações. Ele tem em mãos ali o seu nome completo, o seu CPF e, é claro, o seu endereço e o seu telefone. O seu telefone, o seu número de telefone. Tanto que eles entram em contato com você e falam, você é o fulano que tem o telefone de número tal, CPF número tal. E, dessa maneira, eles pedem para que você envie uma comprovação de que é você, uma foto do seu documento. Só que você não tem interesse algum nisso. Você não pediu para que eles ligassem para você. Então, você não tem que apresentar nada para ninguém. Dessa forma, o INSS ressalta que não faz contato com ninguém via telefonema. E, caso isso aconteça, é golpe. Mais uma vez se faz necessário, porque isso está acontecendo com centenas, milhares de pessoas. O INSS traz o alerta. Ele não liga para as pessoas. Recentemente, há pouco tempo aqui, foi no finalzinho de 2021, uma moça me ligou, disse que o pai foi cliente do escritório que eu trabalho há 18 anos, prestando serviço para advogados aqui no interior paulista, e que o INSS teria ligado para ele. Para não ser ofensivo, para não desfazer da pessoa, eu falei, qual o procedimento que tem que ser tomado? A pediram para ele fazer a documentação médica e procurar o INSS de tal localidade. Falei, olha, faz o seguinte, faça então, eu não vou me intrometer nesse assunto, mas qualquer coisa que eu puder ajudar, ele foi cliente do escritório, estamos à disposição. Consequentemente, ela levou o pai a diversos médicos, pegou toda a documentação necessária, se dirigiu até o INSS, do qual ela, teoricamente, teria que levar o pai, e ele falou, não, ninguém aqui, seu pai está recebendo normalmente o benefício dele, ninguém aqui entrou em contato. Ela entrou em contato comigo, eu falei, olha, eu tentei avisar, mas para não ser grosso, não ser mal educado, para não desfazer, o INSS não liga para as pessoas, o INSS não faz ligações telefônicas, não envia mensagens de WhatsApp. Também tenho aqui os clientes que constantemente recebem ligações, de terceiros, então cuidado com essas ligações. Em caso de golpe, o segurado deve denunciar pelo telefone do INSS, que é o número 135. Caso já tenha caído nessa atitude de má fé, nesse golpe, é recomendado registrar um boletim de ocorrência e comunicar ao INSS pelo número 135, além do banco em que você recebe o benefício. Ainda vi um comentário aqui no canal que eu achei muito estranho, a pessoa dizendo o seguinte, que o parente, não sei quem foi, recebeu o benefício e já haviam sacado o valor. Veja bem, isso é praticamente impossível. Para sacar o valor, primeiro, que tem que haver o cartão ali do saque. Então, ou essa pessoa, infelizmente, caiu num golpe e acabou sacando dinheiro aí para alguém, ou teve a documentação roubada, mas ninguém vai lá no banco e saca o valor. Um dos grandes absurdos que eu ouço são de pessoas dizendo que advogados estão recebendo o valor. Eu mesmo recebi ligação agora há tempos atrás, e não vou citar nomes, mas a pessoa havia começado a receber os valores no que nós chamamos de antecipação de tutela. Quando você entra com um processo na justiça e o juiz começa a pagar, a pessoa passou pelo INSS, que cortou, cessou esse benefício, e esse processo ainda está na justiça. Pois uma filha, sem a mínima informação, procurou outro advogado, que afirmou que a mãe estava avisando, olha a falta de ética desse profissional. Se é que é um profissional, na realidade. E esse profissional alertou ela que talvez o advogado estaria recebendo. Então essas situações são absurdas, essas situações não existem, infelizmente nós vemos esse tipo de... Parece que as pessoas estão assistindo muito novela, estão vendo muita situação, mas como eu disse para ela, olha, eu falo o seguinte, vá até a OAB, vá até a procuradoria, vá até a justiça, vá onde você quiser. Agora, se você quiser me ouvir, eu informo você, mas eu trabalho para a sua mãe, não trabalho para você. Se você quiser que eu avise, a situação é a seguinte, o processo está em andamento, está em fase de recurso no tribunal, e assim que ele voltar para a origem, ela vai receber o que for de direito, quem sabe até mesmo volta a receber. Mas nesse momento, ela não tem qualidade de segurado, e ela não pode também entrar com um novo processo na justiça. Ela vai ter que aguardar. É uma situação complicada para muitos, eu sei, para todos, mas não existe milagre. Então, cuidado aí com o advogado de YouTube, de Instagram, conversinha fiada, infelizmente, algumas pessoas têm falta de ética. Quando alguém me procura nos comentários desse canal, falando, ah, eu queria saber como está o meu processo, a resposta é única, confie no seu advogado. Ele é quem vai dar. Ah, mas eu estou ligando todo dia para ele, ele não está nem querendo falar mais comigo. Eu vou ficando por aqui, tá? O INSS alerta que todo cuidado é pouco, e caso o cidadão tenha sido notificado aí, e tenha alguma dúvida, é simples. Pode ligar imediatamente para o número 135 para ter as informações. Poderá ainda buscar o atendimento por meio do chat do assistente virtual da ELO lá no meu INSS. E nós sabemos aí que a partir de abril as agências do INSS vão voltar a funcionar. Lá pelo dia 30, quando o INSS anunciar quais são as agências do INSS que vão estar abertas para receber as pessoas, mesmo sem agendamento, eu vou estar trazendo aqui para o meu público com exclusividade a relação, onde encontrar a relação dessas agências abertas. Então, alerta aqui para o roubo de dados dos segurados. O INSS não manda mensagens de WhatsApp. O INSS não liga, não faz ligações telefônicas. Se você quer receber qualquer tipo de ligação, se você tem um processo na justiça, a primeira pessoa que você vai procurar é o seu advogado. Se você já está recebendo do INSS, não tem mais processo da justiça, você vai ligar direto para o INSS número 135. E caso, infelizmente, você tenha caído num desses golpes, ligue para o INSS e já faça um boletim de ocorrência. Entre em contato com o seu banco para o mais rápido possível essa situação poder ser resolvida. Tranquilo? Dúvidas, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. Conte a sua história para que nós possamos saber se você já passou por uma situação semelhante a essa. Eu aguardo aqui o seu comentário. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todos que já são inscritos e deixar aquele convite especial para você que quer receber informações todos os dias. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, se inscreve e ative o sininho das notificações. É de graça. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho